Tudo bem, gente? Bem-vindos aqui ao meu programa, ao meu cooking show, meu programa de culinária, aqui no meu canal do YouTube. Gente, essa receita dessa salada é tão jogo sujo, ela é tão jogo sujo que eu tenho até vergonha dela pra vocês. Tipo, não sei nem o que dizer, porque ela é super fácil, mas ela é fácil nível master. O truque pra essa salada virar um sucesso super ultra trooper absoluto é que você vai fazer exatamente tudo que eu tô ensinando, mostrando aqui pra vocês e você vai deixá-la descansando uma hora. Pode ser na geladeira, pode ser simplesmente em temperatura ambiente. Eu prefiro colocar na geladeira, porque eu acho que ela fica mais gostosa ainda, mais saborosa ainda, geladinha. Ela é muito leve, muito gostosa. E outra dica, essa salada aqui, gente, vai ficar um espetáculo sensacional, master ultra trooper, super trooper, com aquele chantilly de limão que eu fiz naquela salada natalina de figos e presunto cru. Lembra? Gente, eu pirei naquela tal desse chantilly de limão de uma tal forma que eu estou até inconveniente. Eu quero pôr aquele chantilly de limão em absolutamente tudo que eu faço. Então, fica a dica. Se você não assistiu aí essa receita, corre lá, assista essa receita, porque é um espetáculo, é um molhinho, assim, feito com creme de leite fresco, limão, geladinho. Com isso aqui, vai ser tipo, parte pro braço, tá bom? Então agora vamos à salada difícil. Tem aqui, ó, três pepinos que eu já cortei, já descasquei, já tirei as sementes. Eu vou fazer isso aqui com mais três pra mostrar pra vocês. Como essa salada é simplesmente, são só os pepinos, claro que você pode complementar com uma salada de folhas verdes, você pode complementar com o que você quiser, né? Eu gosto muito de pepino com milho, acho que é uma combinação interessante. Mas eu vou só agora dizer como a gente finaliza. Eu já limpei o pepino, já tirei a casca do pepino. Eu vou cortar o pepino, vou mostrar pra vocês como é que eu tiro a semente de artificílio. Esse, gente, é aquele pepino comum, tá? Não é aquele pepino japonês, que é aquele pepino mais fino e comprido. Esse é aquele pepino que tem mais água. Este pepino que eu estou usando nessa salada. Cortar os pepinos também. Não precisa ser super fininho. Realmente eu tô fazendo só pra vocês verem como é, porque eu já poderia estar com ele já cortado, já sem as sementes. Gente, vocês precisam ver que coisa mais singela, mais fofa do mundo, porque nem tudo aparece nas câmeras. Eu tenho, como vocês sabem, dois cachorros. O Peperoni e o Manuel. Faço questão de colocar um close, tipo, super maravilhoso, master dos dois. Tanto do Pepe quanto do Manuel aqui, pra vocês que não conhecem, conhecerem, né? E o Pepe, gente, tá com a cabeça, agora ele levantou, deitado em cima do meu pé. Eles não me largam. Impressionante, gente. O Manuel, deitado da direita, o Pepe, deitado da esquerda. E, ai, de mim, se eu pensar em tirar os dois, os dois não saem do meu lado, gente. É uma loucura. Vamos seguir, né, com a receita. Agora eu vou temperar. Vou colocar numa travessa amarela, que eu tenho linda, da Rita Lobo, que é uma saladeira que eu amo. E a cor dela é tão... parece que foram feitas um pro outro, sabe? Essa salada de pepino pra essa travessa. E a travessa parece da salada de pepino. Olha só, que linda. Eu vou temperar aqui mesmo. É uma salada que, realmente, ponto forte é a escolha dos ingredientes, a qualidade da matéria-prima e o frescor. Ela é perfeita, gente, pra essa época do ano. Pro verão, pra gente, sabe, voltar da piscina, voltar da praia. Pô, eu tô no fim de semana, de repente, na cidade mesmo, sabe? Pega um sábado que tá com o maior calor, você tá afim de fazer uma coisa gostosa, uma coisa refrescante pra você. Isso aqui, você vai me agradecer sempre, eu tenho certeza. Azeite. Isso tudo não tem especificado. Eu até vou colocar uma sugestão dessas coisas todas no descritivo, mas isso é a gosto. Isso aqui, gente, é muito importante. É vinagre de arroz. Vinagre de arroz, ele é menos ácido, ele é mais docinho, tá? Aqui, ó, eu coloquei uma quantidade bem generosa. Eu não vou colocar tudo porque eu vou provar primeiro. E aqui tem várias ervas que eu piquei. Principalmente hortelã e tomilho. Muito hortelã, muito tomilho. Mas tem até cebolinha aqui. Um pouquinho de pimenta. Falei que era uma salada de ovo sujo, porque ela é fácil. Por que a gente tem que deixar essa salada descansar antes de servir? Porque o pepino tem muita água, né? Isso é uma das coisas... Pra mim, um dos pontos fortes do pepino. Ele é super, né? Úmido, ele é hidratante. Tanto que a gente faz máscara de pepino, a gente coloca pepino sobre os olhos, né? A gente acorda com a lixá, você não coloca uma delas de pepino gelada, não põe no olho. Isso é tão caricato, a gente vê até em desenho animado, né? Mas não é à toa. É porque por trás disso há sempre um fundinho de verdade. E realmente o pepino tem muita água, ele hidrata muito. Quando você coloca sal, esse processo acontece ao inverso. Toda água que ele contém passa a suar. Ele vai perdendo essa água. Então esse caldinho do pepino se mistura com o sabor das ervas, do hortelã, do tomilho, do sal, da pimenta. Fica tudo incorporado, fica muito gostoso. Vocês veem que aparentemente tá seco. Você pode ter certeza. Se você fizer, como eu tô falando, daqui a uma hora, quando você tirar, vai ter uma aguinha. Olha, essa salada é super leve, super gostosa e tá pronta. E eu realmente insisto, sugiro fortemente que você experimente com aquele chantilly de limão que eu fiz lá na minha salada natalina de figos, tá? Vou colocar mais hortelã. Acho que hortelã aqui é o ponto alto. Vou tentar fazer assim, ó, pra dar uma mini decoradinha, sabe? O resto dos hortelã, eu vou jogar tudo assim, ó. Pronto, ficou fofo. Pode pôr muito hortelã, gente, ó, muito. Tá pronta a minha salada de pepino. Eu gosto dessas receitas simples porque eu acredito no sabor da matéria-prima. Assim, eu gosto muito da cozinha mediterrânea, não é à toa, porque ela é uma culinária que trabalha com a qualidade da matéria-prima. Ela pega um tomate e azeite, um dente de alho e faz uma massa maravilhosa. Ela pega um peixe, raspa uma casca de limão, coloca uma pimenta. Então, assim, você trabalhar com poucos elementos que respeitem o sabor das coisas, respeitem o sabor da matéria-prima e você consiga perceber a maravilha que existe num simples pepino, numa saladinha de pepino. Olha só. Além de tudo, ficou linda, né? Vocês gostaram? Espero que vocês tenham gostado. Olha, compartilha essa salada que ela é super fresca, perfeita pro verão. Tchá, 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 tchá. E eu vou provar aqui mesmo. Não souba nem nada, quero ver se tá boa de sal também. É muito suave. É chique essa salada. Bom, gente, mais uma vez, super obrigada pela companhia de vocês. Não esqueça de se inscrever, compartilha esse vídeo. Deixa o seu comentário, porque eu adoro conversar com vocês, eu adoro saber o que vocês pensam. E mais uma vez, obrigada mesmo pela companhia de vocês. Vocês que me acompanham aqui sabem que eu faço as coisas que eu gosto. Essa é uma das saladas que eu tava louca pra fazer pra vocês. Ela é muito simples, mas ela é muito gostosa. E eu tenho certeza que se vocês experimentarem, vocês vão gostar. Até a semana que vem, gente. Um beijo grande.